Olá pessoal, tudo bem? Aqui mestre de Quimbanda, João do Achu Veludo. Uma pergunta aqui da minha amiga Renata, perguntando. Poderia falar sobre a linha da Lira? Gente, o povo da Lira é o último povo a adentrar na Quimbanda, né? Inclusive é a última linha que é tocada durante a gira. A gira vai passando por todas as linhas, quando chega lá no final, a última linha é do povo da Lira. A Lira, para quem não sabe, ela é um instrumento musical muito parecido com a harpa. Um instrumento de cordas, assim, de tocar igualzinho a harpa, tá? Ou parecido. E é um instrumento muito antigo, é por isso que se usa esse nome, né? Tem várias curiosidades. O pessoal que vai para esse lado mais infernal, cristão, né? Então eles vão fazer o sincretismo com o Lucifer, tá? No sincretismo, o Lucifer seria esse... Exu da Lira, né? O Exu rei da Lira, e assim vai, tá? A Lira, por ser um instrumento musical, ela representa a música, a alegria, né? A festa, tá? Não é à toa que o povo cigano, dentro da Quimbanda, ele vem pelo povo da Lira. Sempre quando estou ouvindo Lira, traduz-se alegria. Então é o povo da alegria, tá? É uma linha um pouco confusa hoje em dia, porque ela, por ter o Exu rei da Lira como representante, e o pessoal não conhecer outros, né? Não se tem muita informação sobre ela, tá? Mas, para vocês compreenderem melhor, é uma linha também de cura, Porque a música, né? Através da sua frequência, vibratória e etc., né? Ela também opera curas. Não é só feitiço, tá? A música opera cura. Inclusive, existem pontos cantados do Exu rei da Lira, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? A cura do seu sete da Lira é de uma beleza rara Aonde o seu sete começa, aonde a medicina para Mas ele cura mesmo, ele cura-se, Senhor Seu sete sale e cura, cura a minha dor Então, assim, é um povo da alegria, como eu já mencionei Eu tomei repetitivo, eu sei Mas é fundamental se encerrar uma gira de quimbanda com esse povo Que, como eu falei, já também os ciganos estão ali Representando principalmente essa alegria E outros, Exus e Pombagiras, né? É uma linha, por ser nova, ela é muito desconhecida Embora existam muitas famílias tradicionais aí de quimbanda, né? Que se tornam verdadeiros baluartes, assim Em termos de seguidores, clientes, consulentes, né? Muito procurada Porque é um terreiro, onde esse Exu, ele é dirigente, né? Guia-chefe É um terreiro de muita cordialidade De muita festa, entendo assim No sentido de querer trazer as pessoas ali pra dentro E colocar de lado seus sofrimentos, né? Então, assim, tem um trabalho muito grande de ressocialização Principalmente pra pessoas que estão aí com problema de depressão Ansiedade e outros tipos de transtornos Então, assim, também é um povo que traz um movimento No sentido de fartura De abertura de caminhos, né? Então, assim, quando a gente faz Trabalhos aí visando também abrir a parte financeira A gente vai trabalhar com o povo da Lira Especificamente, né? Enfim, é uma série de coisas É tanta coisa pra falar A gente falar de pronto, assim, de cabeça É meio complicado, tá? Como eu disse Hoje em dia, um povo mal compreendido No meu entender, né? Porque tu vai ter Essa coisa do sincretismo aí Muito forte, muito latente Hoje em dia Principalmente em muitas vertentes de Quimbanda, né? E Eu acho que eu vou chamar atenção novamente Sobre o sincretismo Pra vocês compreenderem o seguinte Na Quimbanda, o povo da Lira É o povo da alegria, né? É sincretizado com Lucifer Porque Ou com Lúcifer, cristão Porque As igrejas sempre pregaram Que tudo que era coisa de Felicidade, alegria Gozo Prazer Isso era mundano Eram prazeres do mundo Até mesmo pecados capitais, né? Então, por isso que é sincretizado Com Lúcifer Ou Lucifer, tá? Na Quimbanda mesmo Quirumba Qual sou sacerdote A gente não faz esse sincretismo Mas a ideia inicial é essa, né? O povo da alegria Da fartura Do giro Da amizade De tudo que é bom na vida Tudo que é prazeroso, né? Mas é um prazeroso assim Com respeito Não é porque Sexo é bom e é maravilhoso Eu faço, todo mundo faz Todo mundo gosta Mas Ali se mantém Um respeito muito grande Não é porque É O sincretismo é contra É contra essa ditadura Antiga da igreja, né? Que agora A gente vai pregar Libertinagem Então não dá pra confundir Isso também Tá? Eu espero que eu não me estiquei Demais na resposta Espero que eu soube contentar A pessoa que perguntou A Renata Se não me engano E é claro que isso A gente vai aprender Na prática Com o tempo O médium Que porventura seja Médium de uma dessas Entidades do Reino da Lira É uma pessoa muito feliz É uma pessoa que gosta De receber Amigos Parênteses em casa Gosta de festa Gosta de tudo que é bom na vida, né? E E gosta de prosperidade Quer dizer Quer ser uma pessoa Bem de vida Até pra poder Manter, né? Essa questão aí É De levar a vida De forma Menos pesada Menos Só trabalho Só isso, né? Tá, gente? Um beijo no coração de vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pelas perguntas Obrigado